Bom dia! Hoje são 27 de maio de 2018, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Lula, a Veja e a Carta Capital. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre duas revistas brasileiras. A revista Veja e a revista Carta Capital. A revista Veja, de capa a capa, sua linha editorial é em desfavor do Lula, em desfavor do PT. Já a revista Carta Capital, de capa a capa, sua linha editorial é em favor do Lula, em favor do PT. Correto? Muito bem! Já que a Carta Capital é em favor do Lula, em favor do PT, só que quando ela trata do Lula, trata do PT, aí ela entra agredindo o poder judiciário brasileiro, a justiça, correto? Nesse caso aí, envolvendo o Lula. A revista Carta Capital traz adjetivos muito pobres, chulos, adjetivos horríveis, contra autoridades do poder judiciário, contra o Sérgio Moro, contra os desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, oitava turma, e contra alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, correto? Então, já que a Carta Capital age assim, atacando o poder judiciário, cabe a mim, com responsabilidade e, acima de tudo, com imparcialidade, cabe a mim, analisar os textos dos jornalistas, dos advogados que escrevem para a Carta Capital, e ver se esses textos estão em consonância com a realidade dos fatos. E estou mostrando aqui que não, não é verdade? Vou trazer mais um vídeo aqui, com mais um trecho da matéria do Guilherme Boulos, que pertence ao Partido Socialista Brasileiro, não é? Ele é aí um apreciador do Lula, do PT, correto? Então, no vídeo anterior, mostrei ali, começando o texto do Guilherme Boulos, não é isso? Fiz ali um vídeo, né, o anterior. Vamos agora continuar aqui com outro trecho da matéria do Guilherme Boulos, correto? A matéria dele está aqui, nas páginas 26 e 27, desta revista aqui, ó. Carta Capital, dia 18 de abril de 2018. Nas páginas 26 e 27, o Guilherme Boulos escreveu a matéria que está aqui, com o título preso político. Ele se refere aí ao Lula, né? Diz ele que o Lula é um preso político. E eu expliquei no vídeo anterior a este que não, que isso aí é mais um discurso de fanatismo político, correto? Muito bem. Então, vou analisar aqui, pegar logo o início do artigo aqui, do Guilherme Boulos. Logo no início. Transcrevi aqui o trecho para o quadro. E vamos mostrar aqui, erros do Guilherme Boulos, correto? Muito bem. Então, vamos aqui. Logo iniciando o vídeo, vou mostrar aqui, ó, Carta Capital. Coloquei aqui, veja, Carta Capital. E aqui eu coloquei jornalistas aí que escrevem para a revista Carta Capital. E dessa edição aí, do dia 18 de abril de 2018, correto? Muito bem. Vi inicialmente o texto do Maurício Dias. Depois, o texto do André Barrocal. Depois, o texto de René Ruchel, Racheu. Depois, o texto de Pedro Estevam Serrano. É isso? Fiz vídeos aí sobre esses textos. E agora estamos com o Guilherme Boulos, correto? Muito bem. Então, aqui, revista Carta Capital, dia 18 de abril de 2018, mês passado, na página 26. O Guilherme Boulos escreve o que está aí. Vamos ver se o que ele escreve aqui está de apoio, em apoio, no processo aí do Lula. Vamos ver se ele aqui, ele diz aí a verdade, correto, gente? Então, ele escreve assim, o Guilherme Boulos. No sábado 7, o juiz Sérgio Moro realizou seu último ato espetacular ao prender o ex-presidente Lula. Guilherme Boulos foi o dia D da Operação Lava Jato. Consumou-se a farsa judicial, marcada por uma condenação sem provas, um processo repleto de irregularidades e o flagrante desrespeito da maioria do Supremo Tribunal Federal à Constituição, no que tange a prisão sem trânsito em julgado, Guilherme Boulos, correto? Muito bem. Fiz aqui um resumo das notas do Guilherme Boulos, correto, gente? Aqui, ó, no quadro, correto? Vamos aqui. O Boulos, na página 26 da revista, ele diz aí que o processo de condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma farsa judicial. É uma farsa judicial, né? Uma tramóia ali do juiz Sérgio Moro, juntamente com os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 8ª Turma, aqueles três desembargadores, e também aí com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Diz aí o Guilherme Boulos que é uma farsa judicial. Ele diz também que a condenação do Lula, não é isso? No caso do apartamento Triplex, que eu fui lá ao lugar e fiz um vídeo, né, mostrando ali a parte frontal e as partes ali adjacentes, né, do edifício Solares. Eu fiz um vídeo aí mostrando esse imóvel que era destinado ao Lula. Diz aqui o Guilherme Boulos que esse processo de condenação do Lula, totalmente sem provas, não é? Muito bem. Ele diz também que o processo do Lula está repleto de irregularidades. E ele termina dizendo que o Supremo Tribunal Federal desrespeitou, veja aí, desrespeitou a Constituição. Então, naquele artigo quando diz, né, que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Correto, gente? Muito bem. O que o Guilherme Boulos afirma aí, gente, mostra o desconhecimento dele na ciência jurídica do direito. Ele não conhece a história da prisão em segunda instância no direito brasileiro, na Constituição do Brasil. Ele não conhece. É por isso que ele diz que o processo de Lula está repleto de irregularidades e é uma condenação sem provas. E que é uma farsa judicial também. Tudo que ele diz aqui é um discurso que não está apoiado na realidade dos fatos. Não está apoiado nas fundamentações da condenação do Lula, primeiramente pelo juiz Sérgio Moro, em primeira instância. E também, depois, pelos três desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, oitava turma. O Guilherme Boulos não conhece a ciência jurídica, o direito. Ele é um político. Ele está envolvido na política brasileira. O Guilherme Boulos, por estar envolvido na política brasileira, ele pensa que a imundícia, que a imundícia que existe na política brasileira, ela contamina o poder judiciário. Ela contamina o juiz Sérgio Moro. Ela contamina os três desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. E que ela contamina alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Nada disso. O Guilherme Boulos, repito, está mergulhado na política brasileira, que é uma coisa imunda e corrupta. E ele pensa que essa imundícia da política brasileira está também no poder judiciário. Não. Não está. O Guilherme Boulos está profundamente enganado. Não houve farsa judicial na condenação de Lula. A condenação de Lula está repleta de provas. Não houve irregularidades que afetam a condenação de Lula. E não houve desrespeito do Supremo Tribunal Federal, a Constituição, quando ali estamos diante da prisão sem trânsito em julgado. Não houve desrespeito do STF. Repito, o Guilherme Boulos não conhece o direito. Por isso aí ele entra em vários erros. E vou explicar isso aqui de forma fácil. Correto, gente? Muito bem. Farsa judicial. Não houve, na condenação de Lula, farsa judicial alguma. O juiz Sérgio Moro não entrou em acordo com o Ministério Público Federal para condenar o Lula. O juiz Sérgio Moro não entrou em acordo com os três desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 8ª Turma, para condenar o Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro não entrou em acordo com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal para ali rejeitar aquele dispositivo da Constituição. Prisão, prisão só após o trânsito em julgado. Ele não entrou em acordo com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. O juiz Sérgio Moro não entrou em acordo com os ministros do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que negaram ali muitos recursos, principalmente habeas corpus, dos advogados caríssimos do Lula. Não, não houve farsa judicial. O Guilherme Boulos tem que entender que o poder judiciário é muito diferente do poder executivo e do poder legislativo, porque ali são agentes políticos corruptos, corruptos aos extremos. Então, o Guilherme Boulos não pode transferir a imundícia da política brasileira, em que ele está metido, com estender essa imundícia ao poder judiciário. O poder judiciário é outra coisa. O Guilherme Boulos está mais perdido que cego em tiroteio, correto? Então, vamos aqui. Farsa judicial. Não houve. Nesse processo da Lava Jato, o Sérgio Moro, ali também, ele próprio, o juiz Sérgio Moro, perdeu muitas decisões dele lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 8ª Turma. Muitos ali não deram razão a muitas decisões do Sérgio Moro. Não há acordo algum entre Sérgio Moro e os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Repito, o Sérgio Moro teve muitas ali derrotas em suas decisões. Isso prova que não há acordo algum, não há farsa judicial alguma. Tudo isso é criação de políticos querendo manchar a imagem do poder judiciário, correto? Muito bem, o Guilherme Boulos repete aí uma ladainha de militantes do PT, simpaticantes do PT, de que o Lula foi condenado sem provas. Sem provas. Não é? Ele repete muito isso aí. Eu colocaria aqui, em vez de 100 com S, eu colocaria aqui, gente, ó, um C, ó. Ou seja, Lula foi condenado, aí, ó, em mais de 100 provas que estão nos autos do processo. 100 com C de casa e não com S aqui, como colocou o Boulos, certo? Condenação sem provas. Vamos ver aqui se realmente o Lula foi condenado sem provas, como diz aí o Boulos. Vou fazer aqui, gente, uma análise rápida, porque para fazer uma análise demorada serão necessários muitos vídeos, correto? Então eu vou mostrar aqui, de forma rápida, que o Guilherme Boulos erra feio quando diz que Lula foi condenado sem provas. Esse discurso aí é um discurso propagado também pelo próprio advogado de Lula, não é? O Cristiano Zanin Martins, que não é primo do Edson Martins, internauta aí que acompanha meus vídeos no YouTube. Não. O Cristiano Zanin Martins, advogado do Lula, caríssimo, um excelente advogado, ele também veicula por aí, para a imprensa, que a condenação do Lula é sem provas. Não. Sem provas com C de casa. Há quase sem provas contra o Lula e não com S de sol, correto? Então, o advogado, é preciso que você entenda, quando uma pessoa contrata um advogado, o advogado, o objetivo dele é defender seu cliente. Ele é pago para isso. Ele não vai dizer que o cliente dele é culpado, ele tem que dizer o contrário. Ele tem que dizer que o cliente dele é inocente. Até mesmo a lei proíbe que o advogado atue contra seu próprio cliente. Então, o Zanin está no papel dele dizer que a condenação do Lula é sem provas. Só que, na verdade, sem provas, com C de casa, muitas provas contra o Lula, correto? Então, vou aqui, rapidamente, para que você entenda que o Lula foi condenado por muitas provas. Então, veja, repito, o Guilherme Boulos diz que a condenação do Lula é sem provas. Então, vamos ver aqui como o Boulos está errado. CPP. Você sabe o que é isso, gente? Já ouviu falar em CPP? Muito bem. CPP, qualquer profissional do direito sabe. O advogado Cristiano Zanin Martins sabe o que é CPP. O juiz Sérgio Moro sabe o que é CPP. Os ministros do Supremo Tribunal Federal sabem o que é CPP. E assim por diante. Agora, uma pessoa que não conhece o direito não vai entender o que é CPP. E essa pessoa que não entende o que é o CPP vai acreditar de que o Lula foi condenado sem provas. É uma pessoa profundamente ignorante. Não sabe o que é prova e nem sabe o que é CPP. Então, estou aqui para explicar isso. CPP, gente, significa Código de Processo Penal. Correto? Código de Processo Penal. Isto aqui é uma lei. É uma lei com inúmeros artigos. Correto, gente? E é esta lei aqui, CPP, repito. E é esta lei aqui, CPP, que regula as provas criminais em processos aqui no Brasil. No processo do Lula. Entendeu, gente? Então, vamos ver se Lula foi condenado sem provas, como diz aí o Guilherme Boulos. Então, muito bem. Código de Processo Penal. Regula ali os artigos sobre provas em processos criminais. No caso aí do Lula. Muito bem. No título sétimo, aí está, aqui, ó. O título sétimo do Código de Processo Penal. Lei. 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 Correto? Muito bem. O título sétimo trata das provas. Veja aqui, ó. Essa expressão aqui está lá no Código Penal, na lei da prova. E é um título muito grande que envolve vários capítulos. Então, lá no Código de Processo Penal, se você fizer uma pesquisa, abra lá, a partir do artigo 155 ao artigo 250. Veja como é muita coisa. Então, no Código de Processo Penal, que regula as provas criminais, que regula as provas no processo do Lula, lá do apartamento Triplex, em Guarujá, são vários artigos ali mostrando tudo o que é prova. Você entendeu? Mostrando tudo o que é prova. Veja aí. Então, essas partes aqui em vermelho, são capítulos, gente, iniciais deste título aqui. Então, tudo o que está aqui em vermelho, faz parte da prova na lei brasileira. Faz parte da prova contra o Lula. Então, dizer que o Lula foi condenado sem provas, é um absurdo. É uma ignorância. Então, vou explicar isso aqui, tudo o que está no Código de Processo Penal. E tudo o que está aqui, repito, constitui prova em qualquer processo, e não apenas no processo do Lula. Correto? Muito bem. Então, lá no Código de Processo Penal, entre os artigos 155 a 250, gente, correto? Está tudo isso aqui que é prova. Então, vamos ver se alguma coisa aqui está relacionada ao Lula ou não. Certinho? Porque se estiver, é prova contra o Lula. Então, vamos aqui. Lá está escrito assim, logo no início, no artigo 155. Disposições Gerais sobre as provas no processo criminal brasileiro, correto? Aí vem, do Exame de Corpo de Delito. Do Exame de Corpo de Delito é uma prova no Código de Processo Penal brasileiro. Outra aqui, do interrogatório do acusado. Veja, diga-me uma coisa. Veja aqui. Do interrogatório do acusado. O Lula foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro, nesse processo dele contra o apartamento triplex lá no Guarujá? Foi ou não foi? Foi. Se o Lula foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro, o interrogatório do Lula é uma prova. Como diz aqui o Código de Processo Penal. Viu aí como o Lula tem várias provas contra ele? Então, o Lula, ele foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro. Isso aí faz parte da prova. No interrogatório, o Lula, o réu, ele não é obrigado a falar. Mas se ele falar, pode ser uma defesa dele. Então, o interrogatório do acusado, no caso aí do Lula, no próprio Código de Processo Penal, o interrogatório do acusado é uma espécie de prova. Então, dizer que Lula foi condenado sem provas, é o mesmo que dizer que Lula não foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro. Foi. E o interrogatório do Lula é uma prova. O juiz vai ouvir ali, ouviu o Lula, por muitas horas, né? E ali o juiz vai pegando elementos. E o próprio Lula, ali, ele se equivoca. E ele vai ali e o juiz vai descobrir isso. Então, o interrogatório do acusado é uma espécie de prova, como está previsto na própria lei chamada Código de Processo Penal. Outra coisa aqui, da confissão, a confissão aí do réu, a confissão do réu, é também uma espécie de prova. Só que o Lula aqui não confessou, correto? Muito bem, a manifestação do ofendido no processo criminal, a pessoa que foi ofendida, a vítima, a fala dela diante do juiz, também é uma espécie de prova. No caso aí, não é o caso do Lula, não é? Muito bem. Outra aqui, veja. Das testemunhas. Olha aí. Das testemunhas. O código diz que o depoimento das testemunhas também é uma prova. Veja aí. E o Guilherme Boulos vem dizer que a condenação do Lula é sem provas. Não. Veja aqui. A lei diz que o depoimento das testemunhas é uma prova no processo penal. E lá, no processo do Lula, quase, quase 80 pessoas foram ouvidas ali. E a quase totalidade que tinha contato com o Lula revelou a verdade. Abriu o jogo. Mostrou ali toda a operação da OAS para entregar ao Lula o apartamento triplex, Unidade 164A do Condomínio Solares, que eu mostrei aí em vídeo. Eu estive lá. Então, você vê que o depoimento das testemunhas está na própria lei do Código de Processo Penal como uma espécie de prova. Então, ali o juiz Sérgio Moro ouviu todas ali as testemunhas, quase 80, revelando ali a verdade. E uma entrando ali, encaixando-se nas outras testemunhas, os depoimentos, encaixando-se ali com os outros. Então, o depoimento das testemunhas é uma espécie de prova, como diz aqui a lei. Então, você vê que há inúmeras provas contra o Lula. E não a condenação do Lula foi sem provas, como diz o Guilherme Boulos. Do reconhecimento de pessoas e coisas, gente, também é prova no processo penal. A acariação, quando você coloca pessoas ali que estão dizendo coisas diferentes, também é uma espécie de prova no direito penal. E outra aqui, dos documentos, gente, dos documentos. Também no processo de Lula, lá nesse imóvel de Guarujá, o Triplex, Foram também apreendidos vários documentos, provando ali, vários documentos, provando que o apartamento do Guarujá, o Triplex, era destinado ao presidente Lula. Não só provas testemunhais, como também documentais. Inclusive encontraram uma cópia do contrato de compra e venda, uma cópia, no apartamento de Lula, lá em São Bernardo. Então, documentos também são uma espécie de prova no direito penal brasileiro. Dos indícios, os indícios também, gente, são uma espécie de prova, não é? Os indícios. Temos provas e temos indícios. Os indícios não são uma prova propriamente dita, mas são sombras de provas, os indícios, não é? Sombras de provas. E também é uma espécie de prova, correto? Da busca e da apreensão, gente. Olha aqui. Tudo isso aqui está no código de processo penal. Não sou eu que estou inventando. São as provas aqui, que estão no próprio código de processo penal, no título 7º, artigos 155 a 250. Então, da busca e da apreensão, também é outra espécie de prova. E o Lula sofreu ali, não foi? Houve busca e apreensão no apartamento dele, lá em São Bernardo do Campo. E ali foram obtidos vários documentos, não é? Ali no... relativos, a compra lá, contrato de compra e venda do triplex no Guarujá. Então, a operação chamada busca e apreensão, que pega ali vários documentos, também é uma espécie de prova. Então, você dizer que o Lula foi condenado sem provas, isso aí é um discurso simplesmente infantil, próprio de fanatismo político, correto, gente? Muito bem. Então, aqui está esclarecido, não é? Que o Lula, nessa condenação dele no triplex em Guarujá, são inúmeras provas contra o Lula. Tanto é que eu colocaria aqui, condenação sem provas com S, eu colocaria com C de casa. Condenação sem provas, sem com C de casa, quase sem provas contra o Lula, né? 99 mais uma. Correto, gente? Muito bem. Vejamos agora o desrespeito aqui do STF à Constituição na cabeça do Guilherme Boulos, correto? Vamos aqui. Diz o Guilherme Boulos que o Supremo Tribunal Federal, a maioria, ele diz aqui, ó, a maioria, desrespeitou a própria Constituição lá no artigo, aquele artigo que diz, não é? Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Diz o Guilherme Boulos que esse artigo da Constituição, ele não permite interpretação. Ele não permite interpretação. Diz aí o Guilherme Boulos. Como se vê, ele não conhece a ciência jurídica. Ele não conhece o direito, correto? Ele não conhece a história da prisão em segunda instância. Ele não conhece a história desse dispositivo da Constituição, correto? E vou mostrar isso aqui, ó. Muito bem. Diz aí o Guilherme Boulos que a maioria do Supremo Tribunal Federal, no caso aí foi seis a cinco, não é? Seis ministros do Supremo Tribunal Federal, em 2016, resolveram permitir a prisão em segunda instância. Seis. E cinco foram contrários. Diz aí o Guilherme Boulos que os seis ministros que votaram a favor da prisão em segunda instância, desrespeitaram a Constituição, aquele artigo. Muito bem. Então veja aqui o erro do Guilherme Boulos. Supremo Tribunal Federal. Veja aqui. Vamos. Supremo Tribunal Federal. O assunto. Prisão em segunda instância. Veja como o Guilherme Boulos não conhece a Constituição. Prisão em segunda instância. Vamos aqui. Aqui está o histórico da prisão em segunda instância. E eu estou colocando a partir da Constituição atual de 1988, hein? Porque antes também era assim. Então vamos lá. Constituição Federal de 1988. A partir do momento em que existiu a Constituição da República de 1988, que é a Constituição de hoje, até 2009, são quantos anos aí, gente? Soma aí. Soma aí. Hein? De 1988 até 2009. São 21 anos, não é, gente? 21 anos? Muito bem. Então veja aí. Veja como o Guilherme Boulos não entende a prisão em segunda instância. Muito bem. De 1988, repito, até 2009, são 21 anos. E como era isso aí, aqui no Brasil, a respeito da prisão em segunda instância? Prendia o réu aqui, durante 21 anos aqui no Brasil, com a mesma Constituição que temos hoje? Prendia o réu, condenado em segunda instância, ou o réu só era preso quando transitava em julgado, a sentença penal condenatória? Hein? Como era isso, durante 21 anos aqui no Brasil? Aí está a resposta. A critério dos juízes. Ou seja, o juiz, ali, os juízes brasileiros, durante 21 anos, com a mesma Constituição que nós temos hoje, com o mesmo dispositivo que está lá, ninguém poderá ser culpado, considerado culpado até o trânsito em julgado na sentença penal condenatória? Mesmo assim, durante 21 anos, os juízes escolhiam. Eles eram livres para decidir se o réu era preso logo na condenação, na segunda instância, ou então, se o réu seria preso somente após o trânsito em julgado. Então, isso era escolha dos juízes. Ora, para um bom entendedor, meia palavra basta. Se, durante 21 anos, esse dispositivo aí da Constituição, sobre a prisão e trânsito em julgado, se a prisão do réu ficava a critério dos juízes, juízes, alguns prendiam o réu na segunda instância, outros aguardavam o trânsito em julgado para prender o réu. Se isso era critério, era escolha dos juízes, é óbvio, é óbvio, é óbvio, que aquele dispositivo da Constituição abre espaço para várias interpretações, e não é uma lei fixa, como insinua aqui o Guilherme Boulos. Entendeu, gente? Isso é fácil de entender. Repito, se os juízes brasileiros, durante 21 anos, com a mesma Constituição que nós temos hoje, eles podiam prender o réu em segunda instância, ou podiam prender o réu somente depois do trânsito em julgado, Então, isso quer dizer que aquele dispositivo da Constituição, não é? Ele não é fechado. Ele permite interpretações. Entendeu, gente? Na cabeça do Guilherme Boulos, aquela expressão lá da Constituição, ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal coordenatória, aquilo ali, para ele, é uma coisa fixa, que não permite interpretação, só que ele está mais perdido que cego em tiroteio. Claro que permite. Tanto que os juízes aqui prendiam ou não o réu em segunda instância. Muito bem. Aí, o Supremo Tribunal Federal, gente, em 2009, tomou uma posição sobre isso, sobre essa prisão aqui em segunda instância. Correto? E em 2009 até 2016, durante sete anos, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, decidiu que a prisão do réu só poderia ocorrer depois do trânsito em julgado, e não em segunda instância. Então, aqui em 2009, o Supremo Tribunal Federal proibiu a prisão em segunda instância. Correto? O placar foi 7 a 4. 7 a 4. Foi maioria também. Quatro ministros continuaram com a prisão em segunda instância, mas perderam. Muito bem. Agora, em 2016, gente, novamente, o Supremo Tribunal Federal, novamente, analisou o caso da prisão em segunda instância, e mudou o entendimento dele. Em 2009, foi contra a prisão em segunda instância. só que em 2016, muito antes aí da condenação do Lula, muito antes, em 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu agora o contrário, que, sim, é possível a prisão em segunda instância, sem esperar o trânsito em julgado. Correto? E essa é a posição do tribunal até hoje. Até hoje. E é bem recente, nem dois anos. Em 2018, houve o HC de Lula, o habeas corpus, não é? E o placar foi o mesmo, 6 a 5, contra, aí, o habeas corpus de Lula. Então, você vê aqui, gente, que, aquele dispositivo da Constituição, que diz, ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado, isso aí, gente, é um dispositivo da Constituição, que, abre espaço para interpretações. Correto? E a resposta está aqui. O próprio Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento dele, em 2016 e de 1988 a 2009, durante 21 anos, esse dispositivo da Constituição era livre. O juiz podia prender o réu em segunda instância ou podia prender o réu somente após o trânsito em julgado. Então, você vê que a Constituição tem vários artigos que permitem interpretações diferentes. Não é uma coisa fixa, como diz aí o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos nada entende de ciência jurídica, nada entende de direito. E estou mostrando aqui de forma incontestável, de forma incontestável. portanto, mais um vídeo e repito, muito cuidado com o que você lê em revistas, livros, muito cuidado em que você vê aí no mundo da rede social, não é? Bobagens aí, jornalistas criticando a decisão do Sérgio Moro, jornalistas criticando sentença, deve ser uma coisa terrível, não é? jornalista nada sabe sobre direito. E você vê advogados aí com tendência para o PT, para o Lula, também aí criticando decisões do Sérgio Moro e críticas que não tem fundamentação alguma. Estou explicando isso aqui e aqui é meu objetivo, a verdade acima de tudo. portanto, dizer que a Constituição é clara, como diz aqui o Guilherme Boulos, que a Constituição da República é clara quando diz ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória, como diz o Guilherme Boulos, dizer ele que isso aí não deixa margem para dúvida alguma, ele está completamente enganado, como mostrei aqui na história da prisão em segunda instância no Brasil. E a partir da Constituição de 1988, que é a Constituição que nós temos hoje. Entendeu, gente? Muito cuidado com o que você lê, muito cuidado com o que você vê na internet, milhões aí de bobos falando bobagens sobre o que não conhecem a ciência jurídica, o direito. Correto? Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.